Hoje eu tenho certeza Alguém que viveu de mentiras e tanto de amor Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Comprei uma passagem só de ida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Hoje eu quero você bem distante daqui Dou vinte horas de prazo pra você sumir Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão Nem receber suas cartas pedindo perdão Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Comprei uma passagem só de ida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Comprei uma passagem só de ida Não quero adeus nem despedida Você chorou Pedindo pelo amor de Deus Que eu lhe perdoasse Você chorou Jurando nunca mais falar Coisas que eu não gostasse Eu dessa vez Lhe perdoei porque Respeito e amo a lei de Deus Porém você Vai controlar seu gênio forte E entender o meu Mas hoje agora Vou lhe avisar Das coisas que eu detesto Não vá mais dizer aos outros Que eu não presto E que eu lhe machuco Até quando lhe beijo Pois eu lhe ponho Imediatamente No olho da rua Isso é a verdade Pura, nua e crua E não adianta Mais voltar chorando Você chorou Pedindo pelo amor de Deus Que eu lhe perdoasse Você chorou Jurando nunca mais Falar Coisas que eu não gostasse Eu dessa vez Me perdoei porque Respeito e amo a lei de Deus Porém você Vai controlar seu gênio forte E entender o meu Mas hoje agora Mas hoje agora Vou lhe avisar Das coisas que eu detesto Não vá mais dizer aos outros Que eu não presto E que eu lhe machuco Até quando lhe beijo Pois eu lhe ponho Inmediatamente No olho da rua Isso é a verdade Pura, nua e crua E não adianta Mais voltar chorando opposite Lá e crua 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 Lá, 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 lá Depois de ti, daquele adeus só restou a dor Quem chorou tanto também tem direito de sorrir no amor Pois é você quem chora, enquanto eu vou sorrir Não me interessa mais se você tem amor e quer dividir Pois é você quem chora, enquanto eu vou sorrir Não me interessa mais se você tem amor e quer dividir Vá viver o seu egoísmo, não te quero mais Nosso amor foi uma loucura, já ficou pra trás E se você quer guerra, eu quero é muita paz Não me canso de dizer que o nosso amor já ficou pra trás E se você quer guerra, eu quero é muita paz Não me canso de dizer que o nosso amor já ficou pra trás Música Vá viver o seu egoísmo, não te quero mais Nosso amor foi uma loucura, já ficou pra trás E se você quer guerra, eu quero é muita paz Não me canso de dizer que o nosso amor já ficou pra trás E se você quer guerra, eu quero é muita paz Não me canso de dizer que o nosso amor já ficou pra trás Música Música Você pode me pedir Mas não pode exigir Que eu largue a viola E pare de cantar Se eu parar de cantar Eu vou morrer Eu vou morrer Pois cantando eu digo O quanto eu amo você Se eu parar de cantar Eu vou morrer Eu vou morrer Pois cantando eu digo O quanto eu amo você Eu posso parar Por uns tempos Se você quiser Só não posso deixar De vez de cantar O dia só me traz Tristeza e problemas Pra resolver A noite me traz Alegria e prazer De conversar De conversar Com os meus amigos De tocar violão E cantar Uma canção de amor Pra você Se eu parar de cantar Eu vou morrer Eu vou morrer Pois cantando eu digo O quanto eu amo você Se eu parar de cantar Eu vou morrer Eu vou morrer Pois cantando eu digo O quanto eu amo você Se eu parar de cantar Se eu parar de cantar Eu vou morrer Eu vou morrer Pois cantando eu digo Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você quiser Já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me dizem que alguém me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Olhe bem pra mim Olhe bem pra mim E me diz enfim O seu modo de ser O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não me ama Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que ele quer Sem desistir amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou teu Sigo meu jovem destino Em busca de afeto Venho de infância modesta Não tive um teto Vê minha falta de sorte Não sei o que foi que eu fiz Para viver sem carinho Sofrendo sozinho Um destino infeliz Meu Deus tem pena do meu pranto Assim vai chegar o meu fim O que será de mim O que será de mim Meu Deus tem pena do meu pranto Assim vai chegar o meu fim Pra completar Pra completar a namorada Que eu tinha Se mudou E o endereço Eu não sei Por que pra mim Ela não deu E um bilhete E um vizinho Foi quem me entregou E esse então dizia Querido me esqueça Agora você me perdeu Você me perdeu O que será de mim O que será de mim O que será de mim Meu Deus tem pena do meu pranto Assim vai chegar o meu fim